Nesse primeiro capítulo, o Bezerra cria esteios cognitivos para adentrar no assunto mais técnico e, naturalmente, mais detalhado nos capítulos seguintes. Por isso que ele é considerado uma visão geral da OML, segundo o autor Bezerra. Bom, Princípios de Análise de Projetos de Sistemas com OML é o livro desse curso e nós vamos aqui página a página, capítulo por capítulo até o final, trazendo, naturalmente, muitas das minhas observações aqui como professor. Por falar nisso, o ponto de vista. O material contém o ponto de vista do professor, que associa, naturalmente, o conteúdo do livro ao ponto de vista do professor. E aí ele vem aqui e narra. Naturalmente, marcas, empresas, toda marca, tecnologia, qualquer coisa citada aqui, apenas para fins didáticos. E, naturalmente, a opinião é livre nesse país. Olá, eu sou o professor Não Importa, bom, não me importa, porque o que importa é que nós vamos hoje começar a maratonar o livro do Bezerra, de OML, e logo no primeiro capítulo vamos ver a visão do autor sobre o assunto. Qualquer coisa, não importa, ponto web, arroba gmail, é como você vai entrar em contato comigo. Vamos lá. O que é o ML e como aplicar no projeto ML. Então, vamos aqui descrever o que é o ML e eu vou lhes passar aqui dicas, naturalmente, que com certeza mais densas ao longo do curso. Bom, uma característica intrínseca de sistemas de software é a complexidade de seu desenvolvimento, que aumenta à medida que cresce o tamanho do sistema. Então, isso que o Bezerra está falando é realmente a prática de desenvolvimento. Mesmo que um sistema seja aquele sisteminha que o cara fala, ah, eu quero só uma telinha. Eu quero só uma telinha de cadastro de produto. Tá, mas para ter a telinha de cadastro de produto, você tem que ter um perfil. Para ter um perfil, tem a tela que lista perfil, que cadastra um perfil. E, naturalmente, uma pessoa tem um perfil para acessar aquilo. Então, tem a cadastro de pessoa, que não pode ser feito por qualquer um. Tem que ter a tela de login. E era uma telinha idiota que viram N telinhas. Eu chamo isso de conto do sisteminha. Ah, é só um sisteminha. Faz baratinho. Aluno, não existe sisteminha. São todas coisas complexas e que tendem a crescer. Basta o cara usar e ter novas ideias. E isso é um grande problema. Bom, para a construção de sistemas de software mais complexos, também é necessário um planejamento inicial. Bom, aqui é naturalmente que, se eu estou com uma metodologia ágil, eu tenho que ter, no mínimo, naturalmente ali, uma quantidade de requisitos que eu consiga criar um primeiro sprint. E sobre mais um pouco. Eu não posso criar exatamente o sprint. Significa, então, que eu nem sei o que eu estou fazendo. Tá? Então, mesmo que seja uma metodologia ágil, eu tenho, sim, que ter lá uma quantidade de requisitos que permita que eu crie o primeiro sprint e ainda sobre requisitos. Ah, isso é natural. Agora, caso eu esteja com uma metodologia que me leve a algo documental, como o RUP, entre outros, é natural que você tenha que ter, então, praticamente mapeado uns 90% ou mais de um sistema. Mas é natural que você não vai conseguir, nem eu vou conseguir. Porque é complicado, né? É complicado entender o ser humano e suas necessidades. E, muitas vezes, o ser humano nem sabe bem o que quer. Então, 100% corta essa ideia. Bom, de uma perspectiva mais ampla, um modelo nós vamos modelar. E eu vou instar vocês a modelar. Samerville traz a teoria de engenharia. O Bezerra vai trazer a prática de engenharia. E eu vou, naturalmente, passar o Bezerra de cabo a rabo. Assim como eu estou passando também Samerville de cabo a rabo. Assista a minha playlist também de Samerville, tá? É natural que o modelo pode ser visto como uma representação idealizada de um sistema a ser construído no futuro. Eu costumo dizer para os meus alunos que programar é eu criar uma automação para o futuro. É sério. Você faz uma automação que vai ser usada no futuro. Via código. Ou se é difícil acertar seis números da Mega Sena no futuro, imagine você desenvolver algo que vai ser usado no futuro. Estão entendendo? A chance de errar é de 100%. Tá, mas qual é a chance do meu erro ser grave? Ah, é por isso que estudamos o quê? Modelagens. Para tentar reduzir o impacto do meu erro no sistema. Porque errar eu vou. Errar você vai. Errar todo mundo vai. Tá? Já vou falar para vocês. Bom, naturalmente, essa modelagem permite, então, gerenciamento da complexidade. Eu falei no sisteminha. Não falei no sisteminha? E aí? Quanto você me cobra no sisteminha? Ah, é só uma telinha? 200 reais. Aí você começa a tropeçar nos problemas depois, tá? Não, se você fizer uma modelagem perfeita, bater com o teu cliente a modelagem do que vai ter e não vai ter, esse sisteminha não sai por 600 reais. Cara, esse sisteminha não vai sair por menos de 5 mil reais. Ó, julho de 2022, tá? Bom, um dos principais motivos, né, de utilizar modelos é que há limitações do ser humano, né, em lidar com a complexidade. Você sabe que um jogador de xadrez bom, ele é capaz de ver múltiplas jogadas à frente de poucas peças no tabuleiro. Nós, programadores, temos que enxergar muitos passos à frente com uma quantidade absurda de elementos que podemos utilizar. Estão entendendo? É muito mais difícil você ser um programador do que ser um jogador de xadrez profissa. Beleza? Bom, acontece que pelo menos aqui na programação eu consigo predizer o futuro a partir de modelagens. para ter uma noção de complexidade do que eu vou enfrentar. Entenderam a jogada? E se eu parto sem nada é natural que eu vou mudar de profissão para ser um jogador de xadrez profissa, tá? É difícil, cara, é difícil. E aí você vê tantos projetos afundando. Muitos projetos afundam por falta do quê? De uma modelagem adequada e uma análise da complexidade disso. E essa complexidade vai exigir o quê? Esforço. Esforço é custo que talvez a empresa não queira pagar. O erro foi teu. Bom, comunicação entre as pessoas envolvidas certamente o desenvolvimento de um sistema envolve a execução de uma quantidade significativa de atividades. E há muitos conflitos nessa comunicação das pessoas que estão atuando nessas atividades. Uma modelagem, por exemplo, permite que pessoas tenham, tenham, na verdade, o quê? Uma linguagem universal entre elas. Que é menos abstrata que um texto corrido em linguagem natural. Então, quando eu modelo, eu deixo para o meu próximo nessa comunicação entre essas atividades que estamos fazendo algo muito mais concreto do que um texto. E aí nós podemos discutir sobre o assunto em cima da modelagem. Redução do custo no desenvolvimento. Bom, se programar eu tenho um esforço e o esforço é custo, imagine eu errando e tendo que corrigir. É custo para quem? Para mim ou para quem me contratou? Se o erro é teu, você que paga. Se o erro é da empresa, é a empresa que paga. Tá? Beleza? Então, naturalmente que ao modelar nós reduzimos o custo porque podemos discutir como melhorar o modelo e fazer de uma forma mais eficiente. E naturalmente qualquer tipo de custo de falha futura. Previsão do comportamento futuro do sistema é possível inclusive mitigar possíveis problemas no futuro por exemplo com se tiver 100 mil pessoas como que essa plataforma vai se adaptar a isso? Como vai ser o desempenho dela? Podemos trabalhar N fatores até para predizer o futuro. Lembrando também que essas modelagens são figuras imagens e que uma imagem então uma figura vale por mil palavras. Um outro autor de um outro livro ele falou uma coisa também bem interessante sobre isso aí. Ele falou o seguinte quando eu tenho um esboço ou seja quando eu tenho uma imagem eu estou vendo algo concreto e a outra pessoa também. Então ao trabalhar com figuras imagens modelos ambas as pessoas que estão discutindo sobre aquela solução que vão desenvolver estão vendo o concreto da mesma coisa. Entenderam? É um outro autor ali no caso da área da interação humano com o computador. A modelagem de sistemas de software consiste então na utilização de notações gráficas e textuais com o objetivo então de construir modelos que vão representar as partes essenciais de um sistema considerando as várias perspectivas diferentes e complementares perspectivas das pessoas sobre aquilo que se complementam e crescem. então nós vamos usar a partir das próximas aulas a UML que é uma linguagem uma notação para fazer essas modelagens para poder descrever melhor um sistema que será construído no futuro não agora entenderam? Nada de abrir o eclipse e sair programando no próximo vídeo eu vou falar sobre alguns paradigmas e um desses paradigmas naturalmente o paradigma de orientação a objetos algo que é indispensável hoje no desenvolvimento de sistemas espero vocês no nosso próximo vídeo até mais